Boa tarde pessoal, canal ALEC JAPAN LIFE, viemos aqui nessa pequena estação aqui no interior de Uwata, é Shichiki Station Yokoso Toyorokai Shikiji, Shikiji Station, aí aqui tá os horários, aquelas estaçãozinha que a gente vê no anime, é igual o mesmo estilo pode entrar na plataforma aqui, se der sorte de pegar o trenzinho Shikiji Shikiji Toyoroka Toutou, mi itinomia Shikiji 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 Shikiji